Neste seminário elaborado por Laura Kelda e Terce Levitória, iremos falar sobre Camilo Castelo Branco e suas duas principais obras. Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco foi um escritor português, romancista, cronista, crítico, dramaturgo, historiador, poeta e tradutor. Nasceu no ano de 1825, em Lisboa, capital de Portugal. Camilo era adotado e ficou órgão de sua mãe aos dois anos, e aos dez perdeu também seu pai. Logo após, sua tia o acolheu, e mais tarde foi morar com sua irmã mais velha, Carolina Rita Botelho Castelo Branco. Com 16 anos, se casa com Joaquina Pereira, mas logo se separa. Já com 18, Castelo Branco ingressa na Escola de Medicina no Porto. Em 1845, Camilo publica seus primeiros trabalhos literários, e em 1863, publica Amor de Perdição, que mais tarde vem a ser sua obra-prima e um dos seus livros mais lidos. As novelas de Camilo Branco fizeram dele o representante típico do ultra-romantismo em Portugal. Com as novelas passionais, tornou-se uma destacada figura literária, chegando no auge da carreira de escritor. Castelo Branco foi um dos primeiros escritores portugueses a viver exclusivamente do que escrevia. Em 1885, recebeu o título de visconde pelo rei de Portugal, Dom Luís I. E em 1889, quando se tornou celebridade nacional como escritor, recebeu uma homenagem da Academia de Lisboa. Camilo viveu cercado de problemas, e no fim da vida estava quase cego em consequência de uma sífilis. E os dois filhos que tiveram com sua última esposa, Ana Palacios, lhe causaram muitos sofrimentos. Não suportando tudo o que lhe acontecia, no dia 1º de junho de 1890, com 65 anos, Camilo suicida-se com tira de pistola. Amor de Perdição Amor de Perdição é o título de uma novela do escritor português Camilo Castelo Branco, escrita em 1861 e publicada em 1862. É considerada a obra principal do escritor, e uma das mais importantes durante a fase do romantismo em Portugal. Quando a obra foi escrita, em 1861, Camilo Castelo Branco encontrava-se preso na cadeia da relação no Porto, devido ao crime de adultério que tinha praticado com Ana Plácido. Enquanto esteve preso, também redigiu as obras O Romance de um Homem Rico e Parte de Doze Casamentos Felizes. Em 1864, Camilo Castelo Branco escreveu a obra Amor de Salvação, que pretendia, em parte, funcionar em contraponto em relação ao livro Amor de Perdição. O romance conta a história de Simão Botelho e Tereza de Albuquerque, que acabam se apaixonando e vivendo o amor escondido, pois pertencem a duas famílias que se odeiam. Simão e Tereza são vizinhos, e mantêm um namoro através das suas janelas, que são próximas. As famílias, em busca de impedir o relacionamento dos dois, buscando a todo custo arranjar o casamento de Tereza com o primo, e vendo que não conseguiam, acabam lhe internando em um convento. Simão, após brigar com os criados da casa do primo de Tereza, permanece na casa de um ferreiro que devia favores a seu pai. Mariana, a filha do ferreiro, acaba se apaixonando por Simão, embora soubesse que esse amor poderia nunca ser correspondido. Este, numa tentativa de resgatar Tereza do convento, acaba por balear o primo de Tereza, Baltazar, e é condenado à forca. A pena, no entanto, não é cumprida, pois as influências de seus pais acabam diminuindo-a para dez anos de degredo na Índia. Na hora do embarque, Simão vê Tereza, que morre tuberculosa. Nove dias depois de viajar, Simão acaba morrendo também doente. Na hora que o corpo de Simão é lançado ao mar, Mariana, a filha do ferreiro, lança-se também. Apesar de não ser talvez o melhor livro de Camilo Castelo Branco, do ponto de vista da estrutura, é indubitavelmente o que foi escrito com mais paixão em toda a sua obra literária. Ainda assim, é um ponto marcante na sua carreira, correspondendo à sua maturação artística. A primeira adaptação de Amor de Perdição ao cinema foi realizada em 1921, por George Pallu, numa versão muda com intertítulos em português. Era também a primeira vez que uma obra de Camilo Branco era adaptada ao cinema. Foi o primeiro filme português a ser distribuído comercialmente nos Estados Unidos, em 1922, como um filme de quatro partes das quinze originais. Coração, Cabeça e Estômago A primeira parte é intitulada Coração e a mais longa. Ela abarca boa parte do livro e vai de 1844 a 1854. Nela, Silvestre da Silva apresenta-se como um bom saloio ingênuo, sonhador e cheio de esperança, que deixa sua pequena aldeia em soltelo e migra para Lisboa, onde inicia seu noviciato amoroso. Nesse período, suas atitudes e decisões são norteadas pelos sentimentos e excessos de sua imaginação. Ele ama, ou melhor, tenta amar sete mulheres, mas sempre de forma instantânea, apaixona-se à primeira vista e leviana, fortemente influenciado pelos romances e poesias românticas que a vida irrefletidamente consome. Silvestre tenta reproduzir a todo custo o estilo de vida e padrões de comportamentos adotados por seus heróis e poetas românticos preferidos, o que acaba desencadeando uma série de situações ridículas e jacosas, e ao mesmo tempo dignas de reflexão. As mulheres pelas quais Silvestre se apaixona apresentam traços de caráter e personalidades semelhantes entre si, e produzindo sempre os mesmos padrões de escolha do objeto amoroso. Todas elas são frívolas, vaidosas, cínicas e interesseiras, e não hesitam em trocá-lo por homens endinheirados na primeira oportunidade. Depois de sete decepções amorosas consecutivas, Silvestre ainda conhece outras duas mulheres. Paula, a mulher que o mundo respeita, é cínica, hipócrita e calculista, trai o conde com o qual se casa por conveniência, mas como é rica, a alta sociedade lisboeta faz vistas grossas ao caso extraconjugal que mantém com o mestre escola, e mesmo sendo adúltera, é adorada em seu meio social. E a última é Marcolina, que seria a mulher que o mundo despreza, que foi aliciada e vendida pela mãe aos 14 anos de idade a um barão. Com a morte deste, Marcolina casa-se com Augusto, um antigo amor que, após o casamento, revela-se um homem violento, perdulário, libertino, e dilapida o dinheiro obtido com a venda das joias que a esposa recebeu de presente. Desesperada e tendo que sustentar suas irmãs, se vê obrigada a se prostituir. Marcolina e Silvestre se conhecem no cais de Sodré, justamente no momento em que ela tensionava o dar cabo de sua própria vida, pois havia contraído tuberculose e se sentia abandonada pela família. Ao ouvir sua história triste, Silvestre se compadece da moça e a leva para sua aldeia natal, em soltelo, em busca de áreas mais puras da sua debilitada saúde. No leito de morte, Marcolina declara seu amor por Silvestre, que ao mesmo tempo se dá conta de que também a amava, pois, segundo ele, Marcolina era a mais verdadeira, pura, sincera e santa que as mulheres que o mundo respeita. A segunda parte denomina-se cabeça, que seria a sede da inteligência, da razão, do cálculo, da consciência, do planejamento e da premeditação. Estende-se por cinco anos, que vai de 1855 a 1860, em que Silvestre da Silva, entediado com a monotomia, a tristeza e a fealdade de sua aldeia, muda-se para a cidade do Porto, onde passa a trabalhar como jornalista e se interessa pela política local. Faz duras críticas aos romances românticos franceses, questionando os padrões de beleza de suas heroínas, sempre pálidas, magras e frágeis, a que as jovens procuravam imitar a custa de forçados jejuns e noites mal dormidas, e que mulheres portuenses do passado tinham um aspecto bonito, vistoso e saudável, eram bem fornidas de carne, tinham as faces coradas e mais disposição de ânimo. Silvestre acaba se envolvendo em uma série de confusões com figuras ilustres da sociedade portuense. A terceira e última parte denomina-se estômago, órgão que representa o instinto de sobrevivência, nossas necessidades básicas e instintivas, tais como comer, beber, proquear e dormir. Nesse período, que varge de 1860 a 1861, o protagonista procura uma vida bucólica, serena e isenta de preocupações. Silvestre nos conta as razões pela qual se casou com Tomássia e como isso se deu. Pode-se dizer que o título da novela é uma espécie de metáfora, da trajetória de seu protagonista. No início, é um saloio ingênuo, romântico, atrapalhado, cheio de esperanças, mas à medida que se decepciona com as mulheres com quem tendem a se relacionar e com a sociedade que se insere, deixa-se corromper pelo meio, tornando-se amargurado, cético, acomoda seu status. Tanto é verdade que morre de caquecia, empazinado de tanto comer. Obrigada por ter assistido até o final. Tchau. Tchau.